Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Thiago Huberto. A aula de hoje do Projeto ERG, projeto feito por mim, por mais dois amigos, o professor Darley e o professor Roberto. Vou deixar na descrição as redes sociais dos outros dois professores, beleza? Questãozinha 30, que é esse triângulo bonitão aqui. Eu vou colocar na tela para vocês darem uma olhada no enunciado, tá? Um enunciado bem bonito, bem grande. Dá uma olhadinha no enunciado aí, vai lá. Beleza, viram aí? Pessoal, vou falar com vocês o seguinte, ó. Esse tipo de questão, esse tipo de triângulo, esse tipo de ideia, é uma ideia que você tem que matar, cara. Você que está fazendo concurso, você que é concurseiro, você tem que matar essa questão em dois segundos, tá? Então, vamos primeiro analisar aqui o que vai acontecer, né? Mas isso pode acontecer de novo em algum concurso no Enem, ou em algum outro vestibular, ou até um concurso militar? Pode acontecer. Essa mesma figura aconteceu, né? Já apareceu em diversas provas. Então, eu vou dar uma dica para você hoje, que você vai matar, vai torcendo, pedir a Deus, papai do céu, tomara que essa questão caia de novo. Porque se cair novamente, você vai só marcar a alternativa correta. Então, vamos analisar o que acontece nesse triângulo. Presta atenção. Ele fala que esses pontos, né, são pontos médios, ou seja, o C2 é ponto médio. O que é ponto médio, professor? Dividiu ao meio esse lado, tá? O triângulo azul, ó. Esses pontos A2, B2 e C2 são pontos médios. Divide ao meio. Tá? Então, se isso aqui é um ponto médio, isso aqui é um ponto médio, de A2 até B2, esse segmento, ele tem um nome muito bacana, que é base média. Lembrando aqui de base média, ó. Eu fiz aqui um triângulo, peguei aqui o D, que é ponto médio. Observe que D dividiu ao meio o AB e o E dividiu ao meio o AC. Então, se esse segmento aqui tá ligando os pontos médios, esse cara é chamado de base média. O que base média faz, professor? A base média pega esse lado aqui, ó, e divide por 2, ou seja, essa medida é a metade dessa medida. Ah, professor, então, ele fala que A1, C1 é 4. Por exemplo, aqui, ó, C1 e A1, mede 4. Então, como aqui é base média, esse carinha aqui, por exemplo, essa medida aqui, ó, seria 2? Sim, seria 2. Ele fala que A1, B1 mede 7, ou seja, esse pedacinho aqui vai medir quanto? A metade de 7, 3,5, tá? E também fala que C1, B1, que é igual a 1, B1, também mede 7, logo aqui também vai ser 3,5. Então, tu começa a perceber que o triângulo que tá sendo formado vermelho, tá tendo o quê? A metade das medidas dos lados, ou seja, vai ter a metade do perímetro. Por quê? Porque ele tá falando do perímetro P1, P2, P3. Ele quer saber o que vai acontecer com esse perímetro P1, P2, P3. Lembrando que P1 é o perímetro do triângulo azulzão, P2 é o perímetro do triângulo vermelho, P3 é o perímetro do triângulo azul pequenininho. Ele quer saber que progressão isso forma nessa ordem, né? Do P1 para o P2, para o P3, esses perímetros. Professor, eu não sei o que é perímetro. O perímetro é a soma da medida dos lados. Exemplo, ó, quem é o P1? Quem é o P1? Eu vou somar 7 mais 7, 14, 14 mais 4, 18. Então, o P1 é 18, tá? Bom, a gente percebeu aqui, ó, que esse cara aqui vai dar 3,5. Por que 3,5? Porque é metade desse lado que vale 7. E aqui também vai dar 3,5, né? Que é metade desse aqui que vale 7. Então, 3,5 com 3,5 é 7, 7 com 2 é 9. Então, o P2 já tá dando 9, olha que legal. A gente tá percebendo que tá ficando o quê? Metade. E vai acontecer novamente quando for pra esse triângulo azul pequenininho. Por quê? Isso aqui também é ponto médio, ponto médio e ponto médio. Eu não marquei aqui com palitinho, tá? Mas o enunciado fala isso. Então, esse pedacinho aqui, ó, é a metade desse, ou seja, metade do 2. Isso aqui seria 1. E assim por diante. Ou seja, esse novo perímetro, né? Do triângulo azul pequenininho vai ser a metade desse perímetro aqui, ó. Ou seja, vai ser o 9 sobre 2. Ah, então 4,5. Beleza? Tranquilo? Tá, isso aqui eu tô te explicando o que que tá acontecendo na figura. Mas o que que eu quero é que você entenda como dica chave pra esse tipo de questão. É que sempre vai gerar uma progressão geométrica de razão meio. Ou seja, todos os perímetros, né? Partindo do maior pro menor. Por exemplo, o maior deu 18. O outro vai ser a metade. Vai ser 9. E depois o próximo vai ser a metade. 4,5. E o próximo, professor, se tivesse outro triângulo, seria a metade. 2,25. E assim por diante. Então, toda vez que essa questão caiu em algum concurso, era só o aluno lembrar de base média e lembrar que os perímetros vão formar uma progressão geométrica de razão meio. Ou seja, o gabarito já seria letra C. Professor, o senhor falou 2 segundos. Sim, ó. 1 segundo pra cá. 1, 2. Marcou. Gabarito. Todas elas vão ter esse gabarito aqui. Se tratando de perímetro. Tudo bem? Lembrando aqui, progressão aritmética e progressão geométrica, se você não sabe, né? Todas as progressões vão ter o quê? A razão. A progressão aritmética, você vai somar essa razão para obter o próximo termo. Na progressão geométrica, você vai multiplicar essa razão para você obter o próximo termo. Observe que eu vou multiplicar, então, por meio. Multiplicar por meio é pegar metade. Exemplo, ó. 18. 18. Vezes meio. Uma vez 18, 18. Dividido para 2, 9. Perceba que multiplicar por meio é a mesma coisa que pegar a metade. Anota isso daí. Isso é muito importante. Sempre que cair essa questão, você já vai matar em 2 segundos só para marcar o xizinho. Se curtiu essa dica, não se esqueça de se inscrever nesse espaço aqui. Se inscreva no canal dos meus amigos também. E vejo você na próxima aula. Tamo junto.